Olá meus amigos, vamos a mais um tutorial. A primeira questão eu já mostrei no primeiro vídeo para vocês, são dois cartões que eu tenho aqui, esse micro SD e esse aqui é um cartão Stream Pro da SanDisk que tem o Magic Lantern, a gente já viu, já trabalhou isso aqui. O que eu gostaria de comentar com você, principalmente a questão de você gravar com cartões com baixa velocidade. Esse aqui é um classe 10, esse micro SD aqui, classe 10, ele tem 20 MB de leitura e 16 MB de escrita, ou seja, o processamento que ele faz na hora que a câmera, a câmera está conversando com o cartão aqui, colocando imagens, no caso os vídeos, ou colocando fotos aqui dentro. Então, o que eu quero orientar você? Ah, se você for comprar cartões, prefira cartões com uma capacidade um pouco maior. Esse aqui, como você está vendo, tem 95 MB por segundo de leitura e de processamento. Então, uma velocidade bastante alta para você fazer seus vídeos. Esse outro cartão aqui também, é um da SanDisk Ultra, esse aqui já tem 30 MB de leitura. Então, é um Ultra, 32 GB, tem 30 MB de leitura. O que que impacta isso? O que eu coloco para você? Quanto maior a capacidade de leitura e de processamento do cartão, quanto mais rápido o cartão, mais interessante para você fazer a filmagem. Principalmente, em alguns casos, se você for usar cartões com baixa velocidade, os filmes que você for tentar fazer em 1920 por 1080, o que que vai acontecer? O que que acontece e já aconteceu em alguns casos. Você começa a gravar, a câmera grava 20 e poucos segundos ali, e ela diz assim, o filme foi parado automaticamente. Então, boa parte do... tem, claro, algumas regulagens que dá para se fazer na câmera, mas boa parte dessas... desses problemas de gravação se deve aos cartões. Ou seja, esse micro SD aqui também, com 20 MB, ele grava, grava perfeitamente, não tem problema de leitura. Ou seja, eu estou gravando ele com 20 MB até esse maior aqui, que seria 95 MB por segundo. Então, essas questões que eu quero colocar para você a respeito de cartões. Tem que ser classe 10. Ah, mas a Canon diz que tem que ser classe 6. Classe 6 você vai utilizar, muito provavelmente, para fazer fotografias e fazer filmes menores, como o 640x480. Então, dá para você fazer. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você, se você colocar o cartão, esse cartão aqui que tem o firmware da Magic Lantern, se você colocar ele aqui dentro da câmera, espetar ele aqui dentro, ligar a câmera, está no módulo de vídeo, o que eu posso fazer aqui também de monitoração? A primeira monitoração, que a gente já explicou no vídeo 2, é a monitoração da Magic Lantern, né? Então, você tem a monitoração de áudio, você tem todas as monitorações aqui das suas intervenções de zoom, a abertura, a velocidade, a asa. Está mostrando aqui o white balance, a distância do objeto em relação à lente, que é 1.1 metro. Então, você tem toda essa leitura aqui. Mas aí você pode dizer assim, Dino, mas eu não quero que apareça essa monitoração do Magic Lantern dentro da minha gravação. Eu quero ver a monitoração da Canon. Simplesmente, você vai vir aqui no info, e vai alterar, vai apertar o info, aperta mais uma vez, a própria monitoração da Canon vai te dizer que esse filme está sendo feito, está sendo gravado com 1.920 por 1.080, 30 frames por segundo, e já andou aqui a gravação desse filme, 1 minuto e 13 segundos. Aqui também tem a compensação de exposição, não está setado, né? Está em zero. Então, é isso que ele te apresenta. Se você clicar aqui também, colocar até meio estágio do disparador, você também, como eu expliquei lá para você no meu primeiro vídeo, você também tem alguns controles que você pode fazer. você tem aqui a velocidade que está gravando, a abertura, a sem compensação e a ISO. E logicamente, aqui esse pontinho vermelho, é que a imagem está sendo gravada e algumas outras informações dos modos que você utiliza para gravação. Daí vocês podem me perguntar, mas Dino, você utiliza qual monitoração? Qual monitoração que você utiliza? Eu, logicamente, vou dizer para você que usa a monitoração do Magic Lantern. Já expliquei para você as facilidades, monitoração de áudio e todos os elementos. Aqui são a monitoração e as intervenções que você vai fazer no teu filme. Inclusive, você pode fazer as intervenções durante a gravação do filme. Coisa que o firmware da Canon não te permite. Se você vier aqui no firmware e alterar, por exemplo, aqui a questão do white balance, deixar por... opa, deixa eu voltar aqui no white balance. Acetar o white balance. Colocar o white balance para uma qualidade, para uma luz 3200 aqui, que é um filtro que está sendo usado para uma luz mais tungstênio, aquelas luzes amareladas. 3200 ele colocou um filtro azul aqui, como eu já te expliquei. Isso aqui eu estou fazendo enquanto o filme está gravando. Então, eu estou fazendo intervenções no white balance, no Magic Lantern, durante a gravação. A Canon não te permite você fazer essas ajustes durante a gravação. Então, você também pode fazer, escolher, não só monitorar aquilo que está fazendo, mas também você deixar fazer as tuas configurações na hora da gravação. Deixa eu voltar aqui para 6500, que é a temperatura dessa luz que eu estou utilizando aqui, que é uma luz 5700, que é uma luz fluorescente, com a correção para 5700. É isso que eu estou fazendo. Então, eu tenho essas monitorações, e aqui, como você está vendo, eu estou gravando. Então, é essas questões que eu queria colocar para você. Uma outra situação que eu quero apresentar também, sobre o Magic Lantern, que talvez não tenha ficado esclarecido no vídeo 2, refere-se à questão daquelas imagens que aparecem aqui no modo Overlay, tem um setzinho que a gente faz, que se chama Zebras. Quando isso está setado, e estava lá na gravação do vídeo 2, estava setado isso, que é um Luma Fast Over. O que é esse Luma Fast Over? Quando ele está setado, ele está funcionando aqui. Eu pedi para o Magic Lantern setar isso. Quando eu mostro as imagens, o que faz? Você está vendo esses vermelhos que aparecem na imagem? Então, o que são esses vermelhos? São sinais de que tem luz em exposição exagerada. Luz incidentes, que são muito fortes na imagem, então, ela apresenta esse vermelho. Então, para que você usa esse Zebra? e não é um bug, não vai estragar a sua câmera, muito pelo contrário. É uma facilidade que o Magic Lantern coloca para você, para você simplesmente fazer esse monitoramento de luz. Então, se você quiser, não quiser que apareça, simplesmente você vem aqui no set aqui, já está no Overlay, set, você dá um Off, volta a imagem, e pode ver que não vai monitorar aquelas altas luzes, as luzes claras que estão da tua filmagem. Então, é essa a questão que eu queria colocar para você, porque pareceu lá, não, é porque ficou, deu um bug aqui, minha câmera vai estragar com esse bug, não, nada a ver. O Magic Lantern é muito power, é muito bom, é muito gostoso de utilizar o Magic Lantern, ele amplia muito as possibilidades de regulagem da tua filmagem. Então, não vejo o problema de você, se você colocar, e tem outros, outras, existem outras funcionalidades que o Magic Lantern também coloca, para você monitorar e setar a sua câmera para gravação, que, logicamente, se você vai assistir esses vídeos tutoriais específicos do Magic Lantern, eles apresentam isso para você. Então, eu uso o Magic Lantern. Ah, não quer usar? Usa o da Canon. Ah, usa o da Canon com as informações totais aqui, ou então, ou então com o Magic Lantern, você faz as tuas monitorações através, regulagens e monitorações através do Magic Lantern. Pessoal, são essas informações que eu gostaria de trazer para você, fica à vontade para questionar alguma questão, você tem meu contato aí no canal, nós encontramos em próximos tutoriais, falando sobre produção de vídeos, edição, e outras questões que envolvem a T3i, e mais especificamente as gravações e produções de vídeo. Obrigado pela audiência, até a próxima, pessoal!